Olá pessoal, nesta manhã de terça-feira nós estamos aqui no Export Center Norte participando da quinta Retail Latin Show. É um evento mais importante na área do varejo em toda a América Latina, coordenado por esse empresário que está aqui ao meu lado, o Marcos Corrêa de Souza, que eu conheço já há mais de duas décadas. É um evento importante, pois reproduz, sobretudo no caso de São Paulo, a dimensão e a importância de um setor que representa mais de 2 milhões de empregos diretos em todo o estado de São Paulo, 5 milhões de empregos no total entre diretos e indiretos. E a boa notícia é que o mercado vem apresentando já alguns índices positivos de recuperação, que agora em setembro terá, vamos dizer, um Black Week. Boa notícia, né Marcos? João, o principal objetivo é dar uma sacudida no país, nós estamos precisando resgatar, confiança principalmente. E essa campanha que todas as entidades do varejo abraçaram para permitir que na primeira semana de setembro, de fato, se traduza em benefício para o consumidor. Feliz de ter participado aqui, feito uma conferência na abertura deste evento, pelo quinto ano consecutivo. Feliz insatisfeito de ver que um trabalho profissional produz resultados e estimula a geração de empregos e de oportunidades.